O que você me fez, com o amor que eu quero doar Sem ver o meu amor de Deus, com tudo para começar Porque eu te quero amor, porque eu te quero amor Eu te quero amor, porque eu te quero amor O que você me fez, com o amor que eu te quero amor O que você me fez, com o amor que eu te quero amor Espero que você me entenda, eu vivo para você Toma quem você me quer, porque tinha no meu coração Só tudo que o amor entende, me vi no meu coração Você pode eu querer viver, fiz tudo pra você E falar na vida não há diferença, mas escuta a minha intuição Tudo pode acabar, mas se quiser que vai estar Não deixe que tudo se abate, se entrega eu só vou viver Tudo que você me fez, tudo por mim me perdoou Sempre com meu amigo, tudo pode começar Eu te quero amor, eu te quero amor, eu te quero, eu te quero Eu te quero amor, eu te quero Eu te quero amor, eu te quero Viva essa vai cuidar e se abre dinheiro Olha só precisa da galera do Jumbo de Amor Rio de Janeiro e Vitorio Delade Primeira versão do Jumbo Segura a mão Segura a mão Galera Amém.